Agora, uma notícia que envolve Mingau, você conhece e lembra bem desse, né? O baixista Mingau, da banda Ultraja Rigor, passou por uma nova cirurgia na cabeça na tarde deste sábado, lá em São Paulo. Segundo a filha do baixista, Isabela Aglio, o procedimento no crânio foi bem sucedido e concluído aí por volta das três da tarde. Demorou um pouquinho, mas deu certo, de acordo com a filha do Mingau, né? Eu não sei se você lembra, a gente contou aqui, Mingau foi baleado na cabeça em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, isso lá em setembro do ano passado, né? Quando criminosos dispararam contra o músico e aí ele ficou mais de quatro meses internado na unidade de terapia intensiva, na UTI do Hospital São Luís, lá na zona sul de São Paulo, né? O baixista, ele teve alta no começo do ano e aí no sábado ele se submeteu a uma cranioplastia, que é um procedimento que se realiza para reparação aí da parte do crânio, né? Com uma prótese sob medida, ele, como o tiro atingiu o crânio, né? Essa parte aqui do osso da nossa cabeça danificou, ele precisou colocar uma prótese, né? Isso também se deve para melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro e acelerar a recuperação neurológica do Mingau. Vamos torcer aí para que dê tudo certo, né? Vamos torcer e já deu, né, Mingau? Vamos ficar aqui na torcida sempre, viu? Tchau, tchau.